Olá de carona mais uma vez, estamos juntos galera, canal clandestino channel Sentado aí no colo do Frajola, né Hoje eu tô aqui esquivando acidente em cima de acidente Tem um acidente nem 25, fechado lá Teve outro aqui em cima, aqui Dessa estatal aqui, do lado aqui, fechado ali também Passando por outro canto aqui agora Esse ano é o ano que a bruxa tá solta, cara, você tá louco Esse ano tá foda Nunca vi tanta coisa ruim acontecendo no mesmo ano Tá pesadão, ué Domingo eu tava gravando um vídeo, tava indo fazer Amazon, né Ó, caiu a árvore ali, né Tava indo fazer Amazon E... Trocando ideia aqui, né, igual eu faço sempre O Mercedes rodou na pista e bateu na traseira de um carro que tava no acostamento, cara Vem na minha frente, assim E a moça que tava no banco do passageiro faleceu, né, morreu O impacto ali, ela morreu E deixou, sei lá, deixou uma coisa ruim na gente, né Sei lá, um trauma, né Você vê a pessoa morrendo na sua frente, assim, é... Eu e o pessoal do carro do lado, assim, fomos os primeiros a ir lá, né Foda É tudo muito breve, rápido, né Na hora que você tá aqui, de boa, tudo mais É um estralado dele, assim, é... É daqui pra ali, né E acho que todo mundo tem a hora marcada, cara Não adianta Porque do jeito... Aquele tipo de acidente ali é uma prova dessa, né Porque não... Não faz sentido A rodovia todinha, com guarda-reio de um lado, do outro Ela foi bater exatamente onde tinha um carro ali Ou seja, quilômetros de rodovia É... Sem nada, sem obstáculos, sem nada Mas se o carro roda na pista ali, geralmente os guarda-reios seguram o carro, né Ele fica batendo igual bolinha de ping-pong pra lá e pra cá, né Alguns tombam, né Mas sim Sem muita gravidade, vamos falar assim, né Depende da velocidade que a pessoa tiver Não sei se eu tenho que virar aqui Acho que eu tenho que virar aqui, ó Vamos seguir na 26, hein E ela foi bater de quino com a caminhonete, cara Caminhonete no acostamento, assim Ela foi bater de quino, assim, na porta do passageiro aqui É... Que foi no impacto que matou a moça, né Ou seja, como aconteceu, né Sempre aqui, principalmente quando tá chovendo, né Acontece bastante, né Rodar na pista aí Mas sem grandes gravidades, né E no caso dela ali, infelizmente, não teve... Era o dia, cara Era o dia Não tinha jeito Não tinha jeito Se tivesse batido um pouco antes Se tivesse batido um pouco depois Não tinha pegado o carro Mas foi pegar exatamente ali Bem na quina da caminhonete Lá onde ela tava, lá Tem que virar aqui também, vamos ver Passar por dentro aqui, né Perder tempo E eu tô com o supermercado aí O pessoal ligou hoje lá Oferecendo Se eu queria Se eu queria fazer uma Tava em casa Falei assim Ah, bom ano Eu achei que não ia sair mais nada, né De supermercado lá no Morso Mas estranhamente tá De vez em quando Caem umas cargas aí, né Eu tô indo lá Naquele famoso lugar Que eu fui um monte de vezes Lá naquela Que tem uma manobra fodida lá Porque quando eles veem a minha cara Eles associam com aquela Aquela merda ali Dá 80 milhas de um pro outro Tá meio certo, hein? Tá meio que tudo bem, né? Tá meio que tudo bem, né? Tá meio que tudo bem Então, dá pra pra ter E aí Vamos ver Vamos ver Vamos lá. A21 descendo, cadê? Estou perdido aqui já. Prestei atenção. Vou pegar a A21. Acho que eu tinha que ter pegado pro lado de lá, vacilei. Acho que eu tinha que ter pegado pro lado de baixo. Vamos lá. Errei! Errou! Caralho! Eu vou pegar uma filinha ali ainda do acidente ali ainda, ó. Bom, um pedaço eu evitei, mas ainda vou pegar ainda. Bom, como eu tava falando aí, deixa um trauma, né, cara? O negócio é foda, velho. Pô, tinha que ter pegado descendo, não era subindo. Ah, estamos aqui, vamos por aqui mesmo. Vamos ver se eu, se quando tiver tempo eu vou fazer a edição do vídeo aí, cortar uns pedaços lá, né? Que, obviamente, não tem necessidade de colocar, né? E eu não posso falar nem que foi imprudência, né? Porque, sim, talvez ela tava correndo um pouco, né? A pista toda molhada e... Distração, não sei, não sei, né? Não posso falar nada, né? Porque, tipo, pra mim tava normal. Até no vídeo mesmo, né, que eu tava assistindo, ela passou aqui a minha direita aqui, né? Tranquila. Se eu tava aqui a 50, né? A 90 km por hora aqui, ela ia ter passado aqui a uns 100, alguma coisa, né? Não é que ela passou voada, né? Tipo... Eu não sei se na distração ela deve ter pegado a quina de lá e o carro desceu na grama e perdeu o controle, né? Porque ela de lá, o carro rodou pro lado de cá, né? E a caminhonete no acostamento aqui foi na hora que ela rodou piolha, ela foi de lado assim e bateu na quina, né? O impacto... Almoço é jovem, acho que uns 20 e alguma coisa, né? Bem jovem mesmo. Eu fui sair de lá, isso foi umas 2 horas da tarde, que eu fui sair de lá, era 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu fui sair de lá, 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 eu fui sair de lá Acidente de cá, acidente de lá, as pessoas aí estão perdendo o trabalho, o ministro chegou aí pra falar que vai fechar tudo de novo. Não sei o que você pensa, porra, né? Ao que você tá começando a ajeitar as coisas, ainda vem lá e toma mais essa. O país vai fechar, vai entrar em lockdown mais uma vez. Não tem nada pra fazer, né? Só dor de cabeça. É isso aí, galera. Vamos ver se eu faço uns dois aí, pra ele tá aqui hoje eu tô dirigindo, né? Ver se eu faço mais uns dois vídeos aí pra vocês. Aqui o outro na metade da estrada chegando lá e o outro lá manobrando lá mais uma vez. Então eu tô aqui com o negócio pra botar na cabeça aí, deixar do jeito que tá aí. Pra evitar de vocês ficarem tontos. Olá, beijo na bunda, até a próxima e fuma!